Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês. Vamos falar hoje sobre o julgamento das ADCs 43, 44 e 54 do STF, que julga a presunção de inocência. A Constituição diz que ninguém poderá ser considerado culpado só de trânsito e julgado de sentença penal condenatória. E o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele fala que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitária e julgado ou no curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então, durante a investigação, durante o processo, existe a prisão temporária e a prisão preventiva. Vamos deixar isso aí de lado. Por quê? Porque alguns argumentos aparecem no sentido de agora a impunidade vai soltar todo mundo que é todos os presos. Não, a questão não é essa. Nós temos outras medidas de prisão, outras hipóteses de prisão. A discussão é... A Constituição, ela deixa alguma margem à dúvida quando ela fala que ninguém poderá ser considerado culpado senão após o trânsito e julgado da sentença penal condenatória? Grande parte da doutrina, e aí um dos grandes que tem se destacado muito e arrasou no dia 17 lá no STF com o Amico Escure, o Lenis Treck, eles dizem que não há margem a dúvidas. O STF, quando em 2016, entendeu que quando a Constituição fala sentença transitada e julgado, seria o trânsito e julgado de segunda instância, ele se equivocou. Porque a Constituição não fala acórdão. Acórdão, ela fala sentença. Se fosse o acórdão em segunda instância, a Constituição falaria acórdão em segunda instância. A Constituição não tem palavras vazias, não tem palavras que estão lá por acaso. Cada palavra que está na Constituição foi escolhida pelo Constituinte. E a Constituição diz que a culpabilidade, dizer que alguém é culpado ou não de um crime, e só após a culpabilidade ter sido determinada, dar-se início ao cumprimento de pena, é uma segurança constitucional que diz respeito à liberdade, que é inviolável no artigo 5º da Constituição, ela está lá no caput. Então, em 2016, o STF, quando entendeu que o trânsito e o julgado da segunda instância era suficiente para se determinar a culpabilidade e o respectivo cumprimento de pena, ele errou. Então, agora, vamos ver, dando continuidade a esse julgamento, se o STF corrige o ativismo judicial, a postura judiciocrática, judiciocrática, já falei sobre ativismo e judiciocracia em outro vídeo. Vamos ver se, dessa vez, o STF corrige um erro histórico, um erro crasso histórico, e passa realmente a garantir aí o que o artigo 5º diz. E podemos falar, por último, de um aspecto. De uma forma ou de outra, o STF já abalou a previsibilidade constitucional, que é um requisito intrínseco à jurisdição constitucional. As decisões do STF, elas devem primar, elas devem priorizar a univocidade, ao fim de que haja um equilíbrio de previsibilidade, a predictability das decisões constitucionais. Por quê? Porque não há como olharmos ao STF e encontrarmos previsões quanto à constitucionalidade ou não, né? Não há uma previsão em nossa jurisdição constitucional. Quando, em 2016, o STF tomou a postura pelo trânsito em julgado da segunda instância, ele ofendeu a previsão, a previsibilidade das decisões em sede de jurisdição constitucional. E, agora, ele está enfrentando a questão de imprevisibilidade da jurisdição constitucional. Então, vamos ver se, agora, o STF, fazendo jus a seu papel contramajoritário, o STF não está lá para ser a favor da maioria, não, hein? O STF está lá para ser a favor da Constituição. Então, vamos ver se, agora, o STF, dia 23, continua, não sei se vai terminar dia 23, mas, vamos ver, de outubro de 2019. Então, dia 23 de outubro de 2019, vamos ver se o STF corrige uma postura ativista e, realmente, guarda e protege a Constituição. Saudações jurídicas e até a próxima.